O auditório da UAB foi palco de abertura da segunda edição da semana do enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Profissionais das áreas de saúde, educação, direito e serviço social participaram de uma mesa de debates e discutiram políticas de atendimento a esse público. Um panorama com a realidade do município também foi apresentado. Entre janeiro e abril deste ano, o setor responsável do HPS por receber vítimas de violência sexual realizou 73 atendimentos. Desse total, 70% dos casos envolviam crianças ou adolescentes e daí a necessidade de alertar a população para esse problema. É um mal que existe, que agomete as famílias independente da classe social e que as pessoas precisam apresentar isso para que os agressores possam ser punidos e as vítimas possam ser encaminhadas e tratadas, seja no sentido da saúde, da assistência social, mas também do psicológico. Até o dia 20, outras atividades estão programadas para marcar a campanha realizada pelas comissões de defesa dos direitos da criança e do adolescente e dos direitos humanos e cidadania. Nas escolas públicas, municipais e estaduais, nas particulares, nos projetos sociais desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e nas ruas da cidade, através das blitz que nós vamos fazer, mostrando para as pessoas o Disque 100, que é o canal de denúncia, e também as possibilidades que elas têm de conhecer esse tema e se aprofundarem ainda mais. Obrigado.